Olá, eu me chamo Douglas Ribas e sou acadêmico do oitavo semestre do curso de bacharelado em Engenharia de Produção da CETREM. E ter iniciado a minha formação, já estando inserido no mercado de trabalho, proporcionou que eu pudesse demonstrar na prática todo o conhecimento técnico e teórico obtido durante a graduação, fazendo que assim eu fosse reconhecido aos poucos pelo profissional que eu desejo ser lá no futuro. Caso você queira viver a experiência, caso você queira ser em inovação, vem para a CETREM. Um abraço!